É assim todo dia, tira e põe cartão na máquina até cansar os dedos. Por aqui o gerente desta loja garante que o cartão de crédito é a forma de pagamento que os consumidores mais escolhem. Chega a 60% do total. O pessoal opta pela facilidade de carregar o cartão, pela forma de pagamento, a gente consegue dividir o valor à vista em várias vezes. Mas os juros do cartão de crédito dispararam. A taxa média, acredite ou não, já é a maior dos últimos 21 anos. O último levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças mostrou que os juros ficaram em mais de 460% ao ano. Os juros funcionam assim. É como se eu comprasse essa mochila no crédito por R$ 100 e deixasse de pagar a fatura nos próximos 12 meses. Com os juros, esse produto sairia por R$ 563. Daria para comprar quase seis mochilas como essa. Mesmo assim, não tem jeito. Tem gente que não consegue ficar sem o cartão de crédito. O cartão de crédito é a salvação de muita gente, de qualquer brasileiro, né? Para mim, facilita bastante. O uso automaticamente, direto, quase. Se não há como evitar o uso do cartão, o melhor é sempre pagar a fatura em dia integralmente. Ou o máximo possível. Caso contrário, tudo pode virar uma enorme bola de neve. Se caso não puder pagar no vencimento, pagar o máximo possível que puder. Deixar o mínimo possível para pagar depois, porque aí o juro vai ser bastante alto. Então, tem que sempre fazer o cálculo, sempre deixar na ponta do lápis para ver se pode adquirir um bem ou um serviço pelo cartão de crédito para ver se vai poder pagar.